E aí 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 Sai ali Feira Airsoft tem tudo aqui nessa lojinha A terceira lojinha, ó Primeira Segunda Terceira aqui, ó Vende a arminha de Airsoft Pessoal que procura aí, ó Caça e pesca Camping, canecas Cadeiras Lanternas Variedade, né? Tem aquela lanterna que vai na Na testa O ciclista usa aí Serve até pra caverna, nem serve também, ó A lojinha foi esses dias que eu tava aí, ó Eu gravei o vídeo aí Na semana passada eu tive aí, ó Colete salva-vidas Enfim, tem uma variedade de produto ali Pertinho aqui, ó Aí na frente Aí na frente portão da Basílica, a feira Aí vem vindo Hotel Fásco Aí de frente, ó Top aí Deixa eu ir embora então Pegar o carro ali E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL